Secretário de Estado de Comunicação Social, Expedito Dias Jiménez, promete se irradia a instituição Tatoli IP e orçamento geral-estado de Nangrihundrua, Ruanulo Ressinhard. Secretário de Estado de Comunicação Social, Expedito Dias Jiménez, assoromá-lo ao Conselho Diretivo Agência Noticiosa Tatoli Instituto Público, Rodi, haré desafios nebe instituição nehe, assoromá-lo. Durante surmoto nehe, Secretário de Estado de Comunicação Social observa cada dia, edifício, melhor equipamento, capacitação, recurso humano, no radia-estatuto, sei desafios, e ha Tatoli IP. Tamba nehe, opta para o Programa Prioridade Secoms, e ha nono governo, Expedito Dias Jiménez, promete se for prioridade atu radia Tatoli IP, e ha orçamento geral-estado, Rihundrua, Ruanulo Ressinhard, Atununé, serviu diagliutu ao público o informação. Proceso, quando vai estudar viabilidade, atalho, edifício fomba, vai honrar a casa de imprensa, sei o processo laran, orçamento é dão a estudo viabilidade, depois sei o desenho, o ensama com a casa de imprensa, e 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 a piso tolo, e da Batoli, e da RTTL, e da Conselho de Imprensa. Tanto órgão tolo, e a edifício ida, mas depois, processo laran, sei lá, de um dia, e agora, no governo, não vai refilhar a casa de imprensa, e a piso tolo, e a gente vai refilhar a casa de imprensa, e a piso tolo, e a gente vai continuar a tampa, importante, vai remédia, também vai remédia, lá os dit, capacitação, formação, no BDI, como é vemos, precisa espaço no BDI, quando é equipamentos digitais no BSI, rei, equipamentos sofistigados no BIA, e o governo do Estado de Sosa, um bom dia, um bom dia. E o presidente da agência noticiosa do Instituto Público, Manuel Pinto, reconhece que a dificuldade para a gente precisar de a gente. Também o subasse como a prioridade de a gente que a gente pode garantir a informação que não é credível para a gente. E depois, segundo necessário, depois, tem espaço de serviço para a gente que facilita o serviço para a gente. Além do espaço, terceiro, tem que ter mais facilidade para a gente que tem equipamento para a gente que tem o sistema de suporte, para a gente que tem o serviço jornalismo. E aí, o edifício Tatoli IP ocupa provisório edifício do Centro Nacional Chega onde tem o edifício FUN para a Tatoli IP. Tatoli IP e o trabalhador que é muito que ele não lhe faz constitui o jornalista, administração na finanças, logística, segurança, cleaner na selucão. Arsenio Suárez, RTTL A tu retang informação factuais não atuais? Que te halua, inscreva-se e o canal RTTL e atende o botão de notificação. O comentário não faz tudo para a mídia social Siraceluk.